Olá cachorrinhas, olá cachorrinhos, ai que bem com vocês, então espero que sim, bom, hoje eu vim mostrar a minha cachorrinha porque chegaram novos inscritos, então eu vou apresentar a Belinha, gente, essa é a Belinha, ela é muito fofa, né gente, Belinha, aqui, ai que fofinha, ó Belinha, o pessoal quer te ver, vamos, apresento, olha pra cá bonita, aqui, vem, vem, vem